Música É isso aí, estamos entrando agora com o nosso peso da vitória Aquele joguinho que você aí de casa pode e deve jogar junto conosco Você que se acha expert, que acha que sabe tudo sobre peso Tá aqui agora esse quadro pra testar você Antes eu quero agradecer a galera que tem levado o ID do Senhor Jesus ao mundo inteiro Essa equipe linda, que tem feito esse trabalho maravilhoso por tantos e tantos lugares aí E levado não só a palavra de Deus, mas também estendido a mão Assim como diz na palavra do Senhor Jesus, ok? Um beijo a todos vocês aí que fazem parte do nosso ID Gerando Salvação Agora Isso aqui também faz parte de um ID, gente Essa brincadeira, esse pessoal que vem aqui, que sai do seu trabalho, das suas casas Pra estar aqui conosco no Gerando Salvação Também tem cumprido o ID do Senhor Jesus Antes de apresentar quem está aqui conosco hoje, eu quero falar um pouquinho e mostrar pra vocês Sobre a alegria e a gratidão das pessoas que estiveram conosco no nosso último peso da vitória O pessoal ali da AMI e da IHDI Dá só uma olhadinha Oi, meu nome é Márcia Eu sou presidente do IHDI, Instituto Humanização e Desenvolvimento Integral Uma ONG que atua aqui na região de Ipiranga, em São Paulo Estou aqui pra agradecer ao programa Gerando Salvação, especialmente a pastora Raquel Que nos deu a oportunidade de participarmos do quadro O Peso da Vitória Graças a nossa presença nesse quadro, fomos agraciados com vários prêmios doados pelo Ricardo Eletro Esses prêmios todos farão uma grande diferença na qualidade do nosso atendimento As 405 pessoas que nos buscam a cada dia Muito obrigada a todos, ao programa, a pastora Raquel, ao Ricardo Eletro, a toda a equipe Deus nos abençoe, boa noite Nós da Instituição Amparo Maternal do Excepcional Gostaríamos de agradecer ao programa Gerando Salvação Em especial a pastora Raquel Pela oportunidade de nos receber E ajudar o AMI com os prêmios doados pelo Ricardo Eletro, no Peso da Vitória Estamos muito felizes com tudo que vocês nos doaram Deus abençoe a todos vocês Quero aproveitar também e agradecer aqui aos nossos patrocinadores Inclusive ao pessoal da PAM Eu voltaria com vocês neste momento, nesse quadro Comendo uma pipoca caramelada de chocolate da PAM Que aliás estava na minha mão até algumas pessoas chamadas Tiago, mais especificamente, né Tiago? Faz bem pra voz? Ali, aquele pessoalzinho da banda tiveram coragem De pedir a pipoca de uma pessoa grávida, gente Você vê que ponto que chega o ser humano aqui nesse programa, nesse lugar, né? Mas tudo bem, só porque eu já tinha comido um pacote lá em cima, tudo ok E você aí de casa tem que provar também E muito obrigada, Ricardo Eletro, que tem nos apoiado nesse quadro tão lindo Obrigado E agora, recebam com muito, muito, muito carinho Eles que estão aqui hoje, já posicionados nas nossas bancadas Representando aqui duas ONGs muito legais Que são Casa de Apoio, Vida Divina e Instituto Evangelho Sem Fronteiras Vamos também conhecer um pouquinho deles, do trabalho deles Antes deles falarem aqui conosco no palco Dá só uma olhadinha no que eles têm aprontado por aí A Casa de Apoio Vida Divina é uma instituição localizada em Merlino Matarazzo Que acolhe crianças com câncer vindas de outros estados As crianças moram na instituição com seus responsáveis Enquanto fazem o tratamento em São Paulo E quando recebem alta, voltam para casa Este trabalho, de extrema importância, é mantido apenas por doações Hoje, o objetivo da Casa de Apoio Vida Divina É concluir a construção de uma sede própria Para poder continuar combatendo e tratando o câncer infantil O Instituto Evangelho Sem Fronteiras é uma organização sem fins lucrativos e interdenominacional Que surgiu da necessidade de amar ao próximo e trazer esperança a centenas de famílias Sua missão é trabalhar pela dignidade e inclusão social dos dependentes químicos Alcoólatras e pessoas em situação de rua O Instituto Evangelho Sem Fronteiras atendem homens e mulheres Dando moradia, ensino e principalmente amor e atenção Pois muito além de uma instituição, aqui quem precisa encontra uma verdadeira família Muito, 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 muito bem-vindos Eu quero começar aqui com o Instituto Evangelho Sem Fronteiras Vocês estão com o microfone aí, gente? Sejam bem-vindos, boa noite, rapaz Boa noite Eu quero saber de vocês A gente assistiu aí um pouquinho do trabalho lindo que vocês têm feito Para a honra e glória do Senhor Jesus Agora contem vocês para nós O que representa para vocês esse Instituto? Então, o Evangelho Sem Fronteiras, para mim, como para a Ariane E para todos os nossos irmãos que se encontram em casa Representa o recomeço Que é o que a gente busca, né? O recomeço para pais de família que se perderam, né? No mundo das drogas, do álcool O Evangelho Sem Fronteiras, ele busca recuperar caráter Restaurar famílias E para a gente ter sido... Hoje é o maior orgulho É o amor para nós Hoje a gente está junto E não temos, não temos planos de sair Nós buscamos cada dia recuperar mais famílias Foi um trabalho que foi iniciado nas ruas E o nosso presidente, o pastor Flávio Fernando Decidiu fazer mais, né? E daqui... A partir dele em diante, nós começamos a restaurar famílias E aquelas pessoas que querem, que têm o desejo de ajudar vocês Como que elas podem fazer? Elas podem procurar a gente no Facebook Que é facebook.com.br O Evangelho Sem Fronteiras Também no Instagram Que é o Evangelho Sem Fronteiras Ou no telefone, diretamente com o nosso pastor e presidente Que é 95806-5284 e... 95953-0066 É isso aí, gente Então não fica de fora, não Você que de repente já passou por uma história parecida Ou até mesmo conhece alguém passando por essa dificuldade Você que quer ajudar ou que quer ser ajudado por eles também Procura sim Vá atrás do Evangelho Sem Fronteiras Eu tenho certeza que o trabalho que esse pessoal está fazendo é lindo E vai trazer muito benefício para a sua vida, para a sua família Como tem trazido aí para o mundo inteiro Assim como também do nosso lado laranja Temos a Casa de Apoio Vida Divina Meninas da Casa de Apoio Por favor, sejam bem-vindas Boa noite Contem para a gente um pouquinho do que vocês têm feito Boa noite Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês A Casa de Apoio Vida Divina É uma casa que há 16 anos luta contra o câncer infantil Hoje nós estamos com a capacidade máxima para 22 crianças São crianças que vêm de outros estados fazer tratamento do câncer aqui em São Paulo E como não tem onde ficar, assistência oferecida à criança e também ao seu acompanhante A nossa meta maior está sendo justamente com a construção da sede própria Após a construção a gente vai conseguir aumentar o nosso atendimento para 100 crianças Então assim, quem puder realmente abraçar a nossa causa A gente agradece muito E como que a pessoa pode fazer? A pessoa que quer ajudar vocês, quer ajudar ali a Casa de Apoio Vida Divina Como que eles acham vocês, encontram vocês? Pode estar acessando o nosso site Que é o www.cavd.org.br Ou pelo Facebook, Casa Vida Divina E também por nossos telefones Que é o 22 14 03 99 E o 25 45 21 50 Ok, é isso aí Não fique de fora dessa Faça parte você também Eles têm doado a vida em prol de salvar outras vidas Você de repente não pode fazer isso Mas um pouquinho eu tenho certeza que você pode sim Você pode fazer parte dessa história Dessas histórias lindas E nós aqui do Gerando Salvação Com o nosso peso da vitória Hoje vamos tentar fazer parte também De certa forma da história de vocês Desejo boa sorte Não sei se vocês já sabem como funciona aqui o nosso joguinho É o seguinte Nós temos todos esses prêmios aqui na bancada São 10 prêmios E temos também uma bancada de consolação Que ninguém sai daqui de mãos abanando Algum prêmio vocês vão faturar aqui hoje No nosso peso da vitória Porém, para faturar a nossa bancada principal Vocês precisam descobrir Quanto pesa cada um desses objetos Ok? Começamos por um lado Depois vai o outro chutando assim Nessa sequência Se em algum momento vocês acharem Que podem pegar algum objeto Para sentir melhor o peso E chutar mais fácil É só tocar o sininho Mas cada um só pode fazer isso uma vez Cada equipe só pode tocar esse sino uma vez Qual que é o meu conselho? Se por exemplo A gente já passou aqui Pelo liquidificador Digamos que está aqui E você acha que de repente O grill Ou alguma outra coisa Tem um peso parecido Você pede para pegar Porque eu já falei o peso que tem esse Então você segura Fala Ah, é parecido Para chutar pertinho Por quê? Mesmo que uma dupla Mesmo que uma equipe Consiga já conquistar mais prêmios Por exemplo O Evangelho Sem Fronteiras Conquistou 5 prêmios E vocês ainda nenhum E vocês acertarem o sexto Em cheio Vocês faturam todos os prêmios Que eles já tinham faturado E vice-versa Ok, gente? Alguma dúvida? Não Tranquilo? Preparados? Sim Alguém quer começar? Vamos começar então aqui Com o pessoal Lá do Evangelho Instituto Evangelho Sem Fronteiras Vamos para cá? Vamos para cá, Paloma? Quanto pesa o nosso Micro-ondas Equipe Azul Pode ajudar Pode ajudar Está aí Quanto vocês acham Ah, não Esse aqui é um forninho É um forninho Quanto pesa o nosso forninho? Evangelho Sem Fronteiras Qual é o peso do forninho? 10 quilos 10 quilos O nosso forninho Agora eu pergunto para vocês Vida divina Quanto pesa o forninho? 11 quilos 11 quilos A plateia concorda? Vamos descobrir, Paloma Quem chegou mais perto? Por favor 6 quilos e 900 Evangelho Sem Fronteiras Fatura o forninho Pode ir lá, por favor, Paloma Evangelho Sem Fronteiras Levando o nosso primeiro prêmio aqui O nosso porno elétrico E vamos agora começar por vocês Ok, meninas? Vamos lá então De vida divina Com o nosso próximo item Que é o liquidificador Meninas Quanto pesa, por favor O liquidificador? Dois e meio Dois e meio Dois quilos e meio Evangelho Sem Fronteiras Quanto pesa o liquidificador? Três quilos Três? Três quilos contra dois quilos e meio Paloma Quanto pesa o liquidificador? Dois quilos Vida divina Portanto, empatando o jogo Lembrando que se alguém acertar Em cheio o peso Dá uma pequena faturada Nos prêmios do adversário E agora deixa eu dar uma olhadinha Que temos uma panela de arroz elétrica Quanto pesa Evangelho Sem Fronteiras A nossa panela de arroz elétrica? Surpreende esse negócio, né gente? É sempre diferente do que a gente pensa Três quilos e meio Exatamente Três quilos e meio Vida divina? Três quilos Três contra três e meio Vamos ver quem leva a nossa panela Dois e quatrocentos Vida divina, portanto Leva a panela de arroz elétrica E na frente da nossa panela Temos ali uma sanduicheira Uma sanduicheira pequenininha, gente Pensa bem Vida divina começa falando agora Um quilo e duzentas Um e duzentas Evangelho Sem Fronteiras Lembrando que se vocês quiserem pegar Só tocar o sininho Um quilo Contra um e duzentas Quanto pesa, por favor, a sanduicheira, Valoma? Um e cem Vocês empataram, portanto Em caso de empate O item continua aqui na bancada E no final vai pra quem faturar a bancada inteira, ok? Tá bom Vamos então dar sequência O que que temos aí agora, Valoma? Deixa eu ver aqui Um cooktop Quanto pesa o cooktop? Sete quilos Sete quilos Evangelho Sem Fronteiras Quanto pesa o cooktop? Seis quilos Seis contra sete Se for seis e meio É mais um prêmio encalhado aqui Mas vamos ver então Valoma, por favor Seis e oitocentos Muito bem Vida divina Meninas, faturam aí o nosso cooktop Mais um prêmio para a vida divina E vamos para o nosso próximo item Deixa eu dar uma olhadinha ali Temos uma fritadeira elétrica Fritadeira elétrica Começando agora por vocês Evangelho Sem Fronteiras Três quilos e meio Três quilos e meio, meninas Quanto pesa a nossa fritadeira? Dois e meio Perdeu Três e meio contra dois e meio O Redin quer chutar tudo aqui Redin Por favor, Paloma Quanto pesa? Três e novecentos Evangelho Sem Fronteiras Leva a fritadeira Estamos com três prêmios Para a vida divina Dois prêmios para o Evangelho Sem Fronteiras Vamos ao nosso próximo item aqui da bancada E o nosso próximo item Deixa eu dar uma olhadinha qual que é Melinda É um grill Temos um grill Bem grande esse grill, né? Quanto pesa o grill? Começando pela vida divina Três e meio Três quilos e meio Evangelho Sem Fronteiras Quatro quilos Quatro contra três e meio Vamos ver, Paloma Dois e setecentos Mais um item para a vida divina Bom, eu espero que o Evangelho Sem Fronteiras tenha uma estratégia para esse sininho Porque eles estão precisando matar um mincheio aí para resgatar esses prêmios Exatamente Porque a coisa está ficando apertada Já temos quatro itens contra dois itens E vamos descobrir agora qual é o próximo item É uma TV, é isso? Uma TV Quanto pesa essa TV? Começando agora pelo Evangelho Quanto pesa a TV? Dois e oitocentos Dois e oitocentos contra vida divina? Três Três quilos contra dois e oitocentos Está certinho aqui, Renata? Está certinho esse peso aqui? Vamos conferir então com a Paloma quanto pesa a TV Cinco e duzentos, gente E eu achei ela tão pequenininha para cinco e duzentos Você não sabe de nada, papo Rapaz, mas quem fatura é vida divina mais uma vez As meninas do Vida Divina comemorando ali mais um prêmio E vamos para o nosso próximo prêmio Que é o espremedor de laranjas Um espremedor elétrico Quanto pesa o espremedor? Gente O espremedor é menos de um quilo, tá? Menos de um quilo Começando pela Vida Divina Menos de um quilo Setecentas gramas Setecentos gramas Por favor, Evangelho, sem fronteiras Menos de um quilo Quanto pesa o espremedor? Oitocentas gramas Oitocentos contra setecentos Quanto pesa a Paloma? Seiscentos gramas Eu achei que dessa vez vocês iam matar, rapaz Mais um prêmio para a Vida Divina Que tá recheando a bancada ali Já tem seis prêmios Vida Divina Vamos para o nosso próximo Que é um ferro elétrico O ferro é próximo Do espremedor A coisa vai ficar fria E também tem menos de um quilo Ok? Começando agora com vocês Evangelho, sem fronteiras Por favor, quanto pesa o ferro? Ele já tá até com medo de falar, já Fala, rapaz Você vai conseguir, ó Pensa Oitocentos Oitocentos Você tá tremendo? Oitocentos gramas Meninas, quanto pesa o ferro? Seiscentas gramas Seiscentos contra oitocentos Engraçado é o olhar da Renata Que ela sabe Mostra ali, por favor, a carinha da Renata Com aquele olhinho japonês dela A loira japonesa É a primeira vez aqui? Que ela... Não, com certeza não E ela sabe quanto pesa Então ela fica ali numa expectativa do nada Paloma Quanto pesa o ferro? Oitocentos gramas Evangelho, sem fronteiras Faz um rapto Captura todos os prêmios das meninas do Vida Divina neste momento Porque mataram em cheio a nossa charada Eles que estavam com a coisa feia pro lado deles Gente, esse jogo é muito imprevisível Esse jogo é muito imprevisível E por isso eu vou até me levantar E me direcionar aqui Porque, meninas Agora Vocês têm que acertar o peso do tanquinho Sim ou sim? Sim, brigadeiro Tô toda arrepiada, hein? Pra recuperar tudo o que vocês perderam Vocês têm que pensar muito bem agora E acertar o peso do tanquinho Vocês já usaram o tanquinho alguma vez? Já Mas ninguém fica carregando o tanquinho por aí, né? Não Pois é Tô vendo aqui Vamos fazer o seguinte É mais Pra ninguém chutar muito distante É mais que nove quilos Isso não vale porque não foi combinado isso Agora o Edinho quer ditar minhas regras Posso nem dar dica pras pessoas Mas vocês viram, né? E ele usa o meu pai pra falar isso Tá bom Vida divina Eu tava vendo que ia seguindo, já tá vendo? É, né? Vida divina Dez quilos Dez quilos Evangelho sem fronteiras Nove e novecentas Nove e novecentas Contra dez Vamos ver, Palama Dez quilos e quatrocentos gramas Quem fatura o tanquinho? É a vida divina Mas ainda não foi o suficiente Vida divina teria faturado o nosso tanquinho Mas meninas, não foi dessa vez mais Vocês estão levando todos os prêmios Da nossa bancada ali também Ok? E eu convido vocês de casa Ajudar tanto o Vida Divina Quanto o Evangelho sem fronteiras Ajuda, ajuda muito Inclusive, aqui Deus tocou no meu coração Pra gente tentar ajudar vocês Mais um pouquinho Mas depois a gente conversa sobre isso E parabéns ao Evangelho sem fronteiras Que de última hora De forma milagrosa Conseguiu faturar hoje aqui O nosso peso da vitória Parabéns às duas instituições Que tem feito esse trabalho lindo E a você aí de casa Que está sempre conosco Colaborando aqui No nosso Gerando Salvação No nosso ID Gerando Salvação também Pra que pessoas tenham condições de vida Cada vez melhor Um beijo aí Pra todo mundo que tem ajudado E pessoal Nosso peso da vitória Vai ficando por aqui Muito obrigada Pela presença de todos vocês E você aí de casa Continue conosco Vamos pra um breve intervalo Já já voltamos com muito mais Gerando Salvação